Os efeitos de áudio são mais uma alternativa para que você consiga fazer uma edição de vídeo diferenciada. Afinal, no meio de tantas pessoas que já criam conteúdo para a internet, você deve estar querendo se diferenciar, né? E hoje eu vou te mostrar o passo a passo, de forma bem simplificada, como você pode utilizar esses efeitos. Olá, eu sou a Mai, eu sou criadora de conteúdo aqui no canal do Filmora, e hoje a gente vai falar sobre efeitos de áudio, como você pode editar algum áudio do seu vídeo de forma bem simples e fazer alguns efeitos mais criativos e diferentes. Lembra de deixar o like no vídeo para a gente saber que você gostou do tema, se inscrever por aqui se você ainda não é inscrito, para você não perder os próximos vídeos que vão rolar por aqui ainda, e ativa também o sininho para o YouTube te notificar sempre que rolar um vídeo novo por aqui e você ficar por dentro de todas as dicas. Bom, se você está me ouvindo falar, falar, falar aqui no começo do vídeo e ainda não entendeu o que são os efeitos de áudio, eu vou te explicar de forma bem resumida. Os efeitos de áudio são algumas configurações pré-definidas, digamos assim, que você consegue aplicar o seu projeto para modificar algum áudio. Com o Filmora você consegue fazer esse tipo de edição de forma bem rápida, não tem muito segredo, assim como um efeito de vídeo, por exemplo, que você arrasta para a linha de tempo e aplica no seu projeto, você vai fazer da mesma forma com os efeitos de áudio. Se você quiser descobrir onde encontrar esses efeitos e como aplicar eles ao seu projeto, vem comigo que eu vou te mostrar. Assim que você abre o Filmora, você já consegue visualizar a aba de efeitos que antes tinham filtros e sobreposições, e agora você também vai encontrar os efeitos de áudio. Temos algumas opções disponíveis aqui, o que já é incrível porque esse foi um recurso muito pedido pelos usuários, então isso significa que a equipe do Filmora está sempre de olho nos comentários e na interação de vocês. Temos aqui os efeitos Eco, Salão, Sala Grande, Sala Pequena e Celular. Vamos começar testando o efeito Eco. Para isso, você vai adicionar um áudio na sua linha de tempo e arrastar o efeito para aplicá-lo ao áudio. Você vai ver um símbolo que vai indicar que esse áudio tem um efeito. Facilita muito para você identificar o que você já editou no projeto. Clicando duas vezes no áudio, você vai ter acesso às configurações de alteração de intensidade do efeito. Você pode alterar o tempo de atraso, que vai fazer com que aumente o espaço de tempo entre o som principal e o som do eco. Então, movendo para a esquerda, o eco vai ter um espaço de tempo menor e movendo para a direita vai ter um espaço de tempo maior. Áudio com eco com maior espaço de tempo e áudio com eco com menor espaço de tempo. E você também pode alterar o fator de decaimento, que vai fazer com que o som do eco fique mais intenso ou mais fraco. Você pode fazer as alterações movendo o cursor para a esquerda ou para a direita. Essa é a minha voz quando eu aumento o fator de decaimento. E essa é a minha voz quando eu diminuo o fator de decaimento. E apesar de serem efeitos de áudio, se você quiser, com a Filmora você pode aplicar esses efeitos diretamente no seu vídeo. Lembrando que um vídeo também tem um áudio, que aliás você consegue separar esse áudio do vídeo também se você quiser fazer alguma edição separadamente ou até utilizar só o áudio ao invés de utilizar o vídeo. É possível fazer isso. Então é bom você lembrar que existe a imagem e existe o som. E quando você aplica esse efeito de áudio no vídeo, você está editando o som do seu vídeo. Então funciona da mesma forma. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês. A gente vai utilizar aqui o efeito sala pequena. Você vai arrastar o efeito sobre o trecho de vídeo que você deseja aplicá-lo. Depois você vai clicar duas vezes no vídeo e selecionar a aba áudio para então poder editar as configurações do áudio. Você também pode aumentar e diminuir a intensidade desse efeito movendo o cursor para a esquerda ou para a direita. E olha só como que fica o vídeo com o efeito de áudio sala pequena. Já os efeitos salão e sala grande, como o próprio nome já diz, dão essa sensação de você estar em um ambiente grande, como por exemplo uma igreja ou um salão de festas bem grande e vazio. E você pode imaginar agora que eu estou dentro de uma sala gigante. Já o efeito celular é uma alternativa de som mais abafado, semelhante aos telefones quando você está em uma chamada de... Ligação. Eu falo chamada de vídeo. Semelhante aos telefones quando você está em uma ligação. Alô? Quem está falando? Boa tarde, senhora. Eu mostro do meu contato porque o seu número foi selecionado para receber uma promoção. Então você pode estar assinando o plano da nossa operadora por até R$ 49,90. Quem nunca recebeu uma ligação dessas? Ah, e um ponto importante. Lembra que o seu efeito que você vai aplicar em um vídeo, por exemplo, ou em um áudio, ele vai ter toda a duração desse seu áudio. Então se você tiver um áudio ali de 30 minutos, vão ser 30 minutos de áudio com aquele efeito que você aplicou. Caso você queira utilizar o efeito em uma parte pequena, você precisa dividir o seu áudio em duas partes, separar ali o tamanho exato do áudio ou do vídeo onde você quer aplicar esse efeito para que ele aconteça só em uma parte do vídeo. E com esses cinco efeitos, você já consegue ter um resultado diferente nas suas edições de vídeo, para você usar um pouco mais, em alguma ideia onde você quer trazer um ambiente diferente ou uma situação que você está no telefone, se comunicando com outra pessoa. O melhor é que quando você já tem as ferramentas, facilita na hora de você criar também ali o conteúdo que você vai fazer. Então você pode pensar, bom, eu tenho um efeito de áudio que imita ali uma chamada no celular. Você pode criar um roteiro em cima disso, pensando já em aproveitar esses efeitos. Assim como todos os efeitos visuais que você também encontra no Filmora, você pode usar eles como pontos de partida na hora de desenvolver o conteúdo que você vai fazer. Se você gostou do vídeo, lembra de deixar um like e também um comentário aqui embaixo contando pra gente se você gostou dessa ideia, o que você achou, se você ficou com alguma dúvida. Participa deixando seu comentário aqui embaixo e se inscreve também por aqui para você não perder os próximos vídeos, como eu já falei lá no começo do vídeo. Rola muita dica legal por aqui. Então seja inscrito e ativa as notificações pra você ser o primeiro a saber. Um beijo e até o próximo vídeo.